Olá, boa noite, terça-feira, 10 de setembro de 2024, o Jornal da Lese está no ar e hoje você vai ver. Os assuntos da sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa. A Lese prorroga inscrições de artigos para a Revista de Informação Legislativa. E alunos de Nossa Senhora das Dores conhecem a Assembleia no projeto Visita à Casa do Povo. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lese. Na primeira sessão plenária da semana, a concessão parcial. Dos serviços da Companhia de Saneamento de Sergipe foi o principal assunto na tribuna durante o pequeno expediente. O deputado Jorge Passos foi o primeiro orador de um pequeno expediente. O parlamentar apresentou a reclamação de uma paciente oncológica que não teria conseguido realizar pelo SUS uma ressonância magnética. E após quatro meses de espera, precisou recorrer à ajuda de amigos para conseguir de forma particular a realização do exame. Ela faz tratamento no Hospital de Urgência de Sergipe, no Hospital João Alves, e não está tendo acesso a esse exame. E aí, deputada Lidiane, ela teve que buscar ajuda de amigos, de pessoas da cidade para poder fazer esse exame de ressonância magnética de forma particular. E lógico que a gente faz hoje um apelo ao secretário de Estado da Saúde, ao diretor do USE, para que verifique o que está acontecendo com relação a essas ressonâncias magnéticas. Afinal de contas, o áudio que ela nos mandou é um áudio realmente muito duro. Afinal de contas, quem está fazendo esse tratamento e tem que esperar esse tempo para realizar um exame que o médico solicita com urgência, realmente não fica, inclusive com a sua saúde mental em perfeita ordem. Na sequência, foi a vez da líder da oposição, a deputada Linda Brasil, discursar. Linda Brasil começou saudando o deputado Jardim Araújo pelo retorno à Casa do Povo. E também os alunos do Colégio Estadual General Calazans, de Nossa Senhora das Dores, que se encontravam nas galerias da Assembleia. Em seguida, Linda Brasil criticou o fato do governo do Estado ter publicado no Diário Oficial a transformação de 19 cargos em comissão em 32 cargos. Isso vai de encontro ao processo democrático eleitoral, porque, queira ou não queira, influencia, você aumentando em período eleitoral a quantidade de cargos comissionados, que esses cargos não são dados a partir de uma avaliação técnica, mas sim por interesses e por escolhas pessoais e políticas. Então, na nossa avaliação é muito grave, né, em menos de um mês, mais um decreto transformando os cargos comissionados, né, valores daqueles cargos em outros para oportunizar, para dar oportunidade a pessoas, né, que fazem parte aos seus agrupamentos políticos. Retomando as funções de deputado estadual, Jorginho Araújo usou a tribuna para falar sobre a concessão parcial de serviços prestados pela DESO. O parlamentar salientou ter a alese papel decisivo na concretização do que disse ser um feito histórico por parte do governo em Sergipe. Jorginho Araújo disse ainda que o pensamento do governo, assim como de todos os sergipanos, é garantir à população uma distribuição de água sem interrupção e com boa qualidade. A DESO e o Estado de Sergipe não teriam a capacidade de investimentos necessários para cumprir o marco regulatório do saneamento, as metas desse marco, até 2033. Por isso, a opção de buscar uma parceria, de buscar uma empresa da iniciativa privada que pudesse fazer os aportes e os investimentos necessários, trazendo mais modernização, trazendo tecnologia para a operação da distribuição de água. O assunto da concessão da DESO voltou a ser discutido no grande expediente, com críticas ao procedimento por parte da oposição. A deputada Linda Brasil falou sobre a concessão de parte dos serviços da DESO para concessionária Igua Saneamento, empresa vencedora do recente leilão de concessão para prestação regionalizada dos serviços de abastecimento da micro região de água e esgoto de Sergipe. Tem muitas pessoas que trabalham há anos já em serviços que já são terceirizados da própria empresa que eles estão preocupados. Além também da preocupação da população, já que em outros estados, como Alagoas mesmo, em que essa empresa também administra o processo de saneamento básico lá em Alagoas, que aumentou a tarifa, não melhorou os serviços, tem várias denúncias sobre corte ilegal, aumento de taxa de esgoto, cobrança de taxa de esgoto sem, indevido, então é uma preocupação muito grande, principalmente entregar uma empresa que dá lucro à iniciativa privada. O deputado Marcos Oliveira também usou a tribuna para falar sobre o assunto. O parlamentar disse que houve entrega de um patrimônio do Estado conquistado a duras penas, segundo ele, por antigos governadores. A gente não está falando aqui em melhoria do tratamento de água. A gente está falando da concessão de uma empresa pública, a turma que ainda não construiu nada pelo Estado de Sergipe, que está entregando aquilo que é patrimônio e que foi conquistado a duras penas, por antigos governadores. O deputado Paulo Júnior pediu a parte para dizer que existe questionamentos na Justiça quanto à constitucionalidade de todo o processo que culminou com a concessão dos serviços a DESO. Existe questionamentos no Supremo Tribunal Federal quanto à lei que esta Casa aprovou em dezembro de 2023. Existe questionamentos também na Justiça quanto à constitucionalidade do decreto editado pelo governo do Estado após a aprovação da lei. Existe questionamentos do Ministério Público da Corte de Contas desse Estado sobre todo o procedimento que culminou com o processo realizado na última semana. Já o deputado Jorginho Araújo, que retornou à Casa Legislativa, defendeu a concessão e na oportunidade explicou que a concessão parcial busca universalizar os serviços de saneamento no Estado em linha com as metas do novo marco do saneamento. Não se trata de uma privatização, se trata de uma concessão parcial dos seus serviços, passando assim a concessionária privada, que arrematou por um valor recorde de mais de 4 bilhões e meio o serviço de distribuição. A concessionária privada vai operar o serviço de distribuição, a DESO permanece existindo, fazendo a captação da água e o tratamento dessa água. E o que eu tenho dito, falei em plenário hoje aqui na sessão, é que é um objetivo comum de todo o Sérgio Pana e de toda a Sérgio Pana, que é a melhoria efetiva da prestação do serviço de distribuição de água, com mais eficiência, trazendo modernização, trazendo tecnologias, fazendo os investimentos que são necessários para atingir o marco regulatório do saneamento, a universalização da água e do esgoto, e que o Estado e a DESO não teriam essa capacidade de investimento. Uma pesquisa realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação Básica revela que mais de 80% das escolas da rede pública no Brasil se depararam com atos racistas nos últimos três anos. Na busca pelo combate a estas práticas criminosas, acadêmicos da Universidade Federal de Sergipe realizam nesta quarta-feira uma roda de conversa sobre estratégias de combate ao racismo nos ambientes educacionais. Acontece nesta quarta-feira, a partir das 19h, 7h da noite, no auditório da Dufis, na Universidade Federal do Estado de Sergipe, no campo aqui do município de São Cristóvão, mais uma roda de conversa, na realidade esta é a primeira roda de conversa oficial sobre a questão da estrutura de preconceito e de racismo que existe sobretudo nas unidades educacionais, seja elas unidades federais, municipais, estaduais, inclusive as unidades particulares de ensino. Para tratar sobre este assunto, Felipe Lucas de Oliveira Santos, ele que é um dos organizadores do evento. Felipe, é uma atividade que é realizada no campo da UFIS, aqui no Estado de Sergipe, mas que abraça todos os estudantes de todas as redes. Sim, inclusive abraça todos os estudantes nacionais, porque é um problema que repercute no país todo. A gente vive num contexto em que hoje, no Congresso, tem um projeto de lei, o projeto de lei 4887, de 2023, que é para versar justamente sobre esses casos de racismo que acontecem nas instituições educacionais. Aqui na UFIS, são diversos os casos, é extremamente recorrente o relato de estudantes que sofrem racismo, principalmente partindo de professores para alunos. A maior parte dos casos são nesse sentido. E é por isso que o Levanto Popular da Juventude, Sergipe, está organizando esse evento com o intuito de juntar, unir esses estudantes em torno da pauta para que a justiça social, a justiça racial seja feita aqui na Universidade Federal de Sergipe, que infelizmente sofre bastante com esses casos. Felipe, entre os pontos que serão abordados, você pode citar alguns dentro da programação? Bom, nós vamos discutir justamente estratégias de combate ao racismo nas instituições. Ou seja, o evento tem sim o intuito de traçar um caminho, traçar um planejamento de como fazer para que a justiça seja efetivada. A gente sabe que é muito difícil hoje uma pessoa ser presa por racismo, mesmo sendo um crime inafiançável na Constituição Federal, é muito difícil alguém ser julgado e condenado por racismo, mesmo a gente sabendo que a prática do racismo é extremamente comum na nossa sociedade e na UFES não é diferente. Então, o intuito do evento é justamente a gente traçar planos, traçar formas de como fazer para que um professor racista que comete racismo seja de fato demitido, seja de fato alvo de um processo administrativo disciplinar que leve até o final, até a sua demissão, e no caso de um aluno, que ele também sofre as consequências em caso de cometer racismo. Então, o que a gente quer e o que a gente vai debater nesse evento é como fazer para a justiça ser feita. Felipe, inclusive essa atividade não está segmentada apenas para a comunidade UFES em si, não necessariamente apenas aqui de São Cristóvão, mas todas as unidades educacionais, inclusive coordenadores pedagógicos, diretores pedagógicos, de instituições particulares de ensino. Isso. Inclusive, os nossos convidados, eles vêm nesse sentido. Oswaldo Neto, que é um dos convidados. Ele faz parte da consulta, que é um movimento que nós compartilhamos, o Partido Organização Política, que nós também fazemos parte. E ele é professor de História do Ensino Fundamental e Médio, ou seja, fora do ambiente universitário. E também convidamos Carlos Alberto, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, de novo, para mostrar, demonstrar que essa situação, esses casos, infelizmente, eles sobressaem à comunidade da UFES. Eles estão presentes em diversas instituições ao redor do país, seja elas universitárias ou não. Então, o nosso convite, ele se estende também nesse sentido de abranger todo mundo, até porque a gente sabe que o racismo, ele está em diversos âmbitos da nossa sociedade, não está limitado aqui na universidade. Quais são os procedimentos para participar dessa atividade, dessa roda de conversa? É só aparecer, 19 horas, quarta-feira, no auditório da UFES, Universidade Federal de Segipte. A UFES se localiza entre o DCE e a Praça da Democracia, é bem fácil de localizar, e é justamente no auditório do Sindicato dos Docentes, também agradecendo aí a disponibilidade que o sindicato colocou para a realização do evento, que vai estar acontecendo. Quarta-feira, 19 horas. Felipe Lucas de Oliveira Santos, muito obrigado pelas informações, e receber a equipe da TV Alesi aqui na região, ao lado do auditório, onde vai acontecer essa roda de conversa. Voltamos aos estúdios. Com o objetivo de fomentar a leitura, a escrita e a formação de novos leitores, a Biblioteca Pública Estadual Epifânio Dória, em parceria com as escolas da Rede Estadual de Ensino, realiza o projeto Mais Leitura, Mais Escrita. A iniciativa é voltada a estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental e promove atividades como a contação de histórias, rodas de leitura, saraus e brincadeiras. Para apresentar o mundo da leitura de forma lúdica e estimulante e para falar sobre o projeto, eu converso a partir de agora com a diretora da Biblioteca Epifânio Dória, senhora Jusciene Maria de Jesus. Muito boa noite, Jusciene, seja bem-vinda ao Jornal da Alesi. Boa noite, Alcival Gomes, muito obrigada pelo convite, prazer em mim estar falando desse equipamento tão importante para o nosso Estado. Ilustre diretora, como surgiu a ideia de criar o projeto Mais Leitura, Mais Escrita, e qual o principal objetivo dessa iniciativa? A nossa Biblioteca Pública Estadual, ela tem múltiplas funções. Além de salvaguardar o patrimônio intelectual, memorialística e documental do Estado de Sergipe, ela também oferece atividades, ações e projetos para o público, para todos os públicos. Então, a gente desempenha vários papéis lá dentro e também a gente incentiva a leitura, através da educação, da informação e de vários aspectos. O projeto inicial foi, assim, uma ideia que nós tivemos de esse projeto, essas atividades voltadas para a educação, sempre existiram na biblioteca. A gente recebe escolas diariamente com agendamento, entre escolas públicas, municipais, da iniciativa privada, mas esse projeto, o diferencial dele é que ele vai sair da biblioteca, ele vai ultrapassar os muros da biblioteca e vai até as escolas, com ações de incentivo à leitura, de forma inovadora, onde a gente vai atender 300 crianças, jovens também, e também uma formação para 12 professores que atuam dentro dessas salas de aula. Como a equipe da Biblioteca Epifânio Dória tem preparado os professores para atuar como mediadores de leitura? Então, simultaneamente, nessa primeira fase, nós iniciamos esse projeto na semana passada. Então, nós já fomos, hoje foi a segunda escola que nós chegamos, que nos recebeu de braços abertos, é uma alegria muito grande estar nessas escolas, são cinco escolas da rede pública estadual, daqui da Diretoria de Educação de Aracaju. Então, é assim, a gente vai fazer, ao mesmo tempo, a partir de 15 dias, após essas primeiras atividades dentro da sala de aula, a gente vai fazer uma formação com esses professores, para que depois eles sejam multiplicadores. O diferencial desse projeto também é que ele vai criar uma rotina, mesmo depois que a gente passar por essas escolas, desenvolver essas atividades, eles vão continuar, os professores, depois dessa formação, eles vão continuar desenvolvendo. É a hora da leitura na escola, a leitura literária. Então, a gente vai proporcionar um despertador, porque o despertador toca naquele hora, todas as crianças, todos os alunos param para fazer uma leitura de um texto, de um gênero textual, como a história em quadrinho, o poema, a literatura, as lendas. Então, ele vai parar por um determinado tempo para fazer essa leitura. E também a biblioteca, ela tem uma caixinha, é uma caixinha de madeira, uma biblioteca itinerante, onde a gente vai deixar com esse material em todas as escolas, porque, mesmo depois desses momentos, as crianças também terão acesso a esse aceivo. O que a senhora acredita ser o maior impacto do projeto para os alunos do ensino fundamental envolvidos? Eu acredito que será, realmente, o gosto pela leitura. E isso vai desenvolver as crianças, os jovens estudantes, em vários aspectos. Então, a leitura é fundamental. Nós sabemos que nós temos crianças que apresentam ainda nas séries, nos quintos anos, que a gente está desenvolvendo esse projeto, inicialmente, nos quintos anos do ensino fundamental, há dificuldade ainda da leitura. E isso vai despertar nele o desejo de ler. Foi o que a gente já encontrou. Algumas crianças que apresentaram, eles chamaram individualmente, tia, eu não sei ler. Então, isso vai desenvolver esse gosto, esse prazer pela leitura, essa vontade de ler. É isso que a gente quer levar. Porque nós caminhamos juntos, de braços dados com a educação, educação e cultura. Jusciane Maria Santos de Jesus, diretora da Biblioteca Pública Estadual Epifânio Dória, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Alese e tenha uma boa noite. O prazer foi nosso. Muito obrigada. Ok. Grande abraço para você. A seguir, revista lançada pela Alese segue recebendo artigos até o dia 30 de setembro. Estudantes do interior sergipano visitam a Assembleia e a Escola do Legislativo. Voltamos em instantes. Esta cidade situada no leste do estado tem se empenhado para oferecer o melhor à população quando o assunto é educação. A meta é alcançar os indicadores do IDEB nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Educação, a essência do desenvolvimento. Em Cumbi, a educação representa um futuro melhor para a população, por isso, as escolas estão desenvolvendo a conectividade, além de trabalhar para avançar em áreas fundamentais como português e matemática. Trabalhando leituras diárias com projetos interdisciplinares, projetos voltados para a leitura. Matemática, eles utilizam muitos materiais concretos, as tecnologias inovadoras, como o abaco. Trabalham muito também o lúdico, atividades de compra e venda. É esse tipo de atividade. Educação, a essência do desenvolvimento. Assembleia Legislativa de Sergipe. Com o objetivo de estimular o conhecimento, a Assembleia Legislativa de Sergipe foi até a Universidade Tiradentes para divulgar o lançamento da revista de informação legislativa aos universitários. O novo periódico da Casa do Povo tem publicação prevista para novembro deste ano. Os alunos do décimo período do curso de Direito da Universidade Tiradentes receberam a visita do secretário-geral da mesa diretora da Alese, Igor Albuquerque, para conhecer a proposta da revista de informação legislativa. Em Sergipe, será a primeira edição do periódico, que integra as ações definidas pelo conselho editorial da editora da Alese. A Assembleia Legislativa se sente muito grata ao professor Eduardo Macedo, grato ao aniversário de Tiradentes, por permitir que nós viéssemos aqui no dia de hoje fazer essa divulgação da revista científica da Assembleia, que está em seu primeiro número, e justamente para estimular que esses alunos de Direito, futuros profissionais de Direito, pesquisadores, futuros pesquisadores, possam desenvolver justamente essa veia da pesquisa, publicar e, através das suas publicações, contribuir com a sociedade, com a política, com os órgãos públicos, com o próprio Direito Sergipano. A revista terá periodicidade anual. O edital foi publicado em maio deste ano e o prazo para a submissão de artigos foi prorrogado até o dia 30 de setembro. O mês de novembro é a previsão para a publicação do novo periódico. Segundo o secretário-geral da mesa diretora da Alese, uma oportunidade tanto para estimular a produção de artigos científicos no meio acadêmico, não só na área do Direito, mas também nas ciências políticas e sociais. É uma revista científica, ela está para discutir problemas de Sergipe, ela está para discutir políticas públicas em Sergipe, também temas de relevo, temas nacionais de relevo, mas, evidentemente, que não só da área jurídica. Questões da área histórica, questões de ciência política, questões de políticas públicas, serviço social, questões de gênero. Esse é o grande compromisso que a Assembleia tem de permitir que graduandos publiquem, porque, evidentemente, juntamente com um professor, que serviria como orientador desse trabalho, mas, ao permitir que o graduando publique, a Assembleia está dando a oportunidade para que essas pessoas se sintam provocadas, desafiadas, estimuladas a contribuir com a pesquisa, no caso de hoje aqui, com a pesquisa jurídica, mas também com a pesquisa em outras áreas acadêmicas. O professor do curso de Direito da Universidade, Eduardo Macedo, destacou a importância da interação do Parlamento Sergipano com alunos, professores e pesquisadores. É uma parceria muito significativa, lembrando que a Universidade está apoiada no tripóia. No tripóia ensina, pesquisa e, necessariamente, a extensão. Então, no caso, quando a Assembleia se propõe a trazer para o ambiente acadêmico, a divulgação da revista, nesse sentido de divulgar as pesquisas que podem ser feitas no âmbito acadêmico, isso contribui de uma maneira fantástica também para que a Universidade saia da parte intramuros e contribua também nesse sentido de levar o conhecimento também para outros aspectos a partir desse instrumento que a Assembleia Legislativa disponibiliza. O professor reconhece o compromisso do Poder Legislativo em fomentar o conhecimento através de iniciativas como a criação da Rio, Revista de Informação Legislativa. Cada acadêmico do curso de Direito tem por obrigação apresentar um TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, que, no caso do Direito, é um artigo científico. Então, não adianta produzir um artigo científico e deixar ele arquivado aqui na biblioteca. Então, quando a Assembleia Legislativa abre essa possibilidade, possibilita que o acadêmico do Direito possa levar para a comissão organizadora lá a avaliação do seu artigo para ver se publica nesse ambiente e, a partir daí, abra-se para ele também um horizonte de pesquisador graças a esse apoio que a LESE disponibiliza para os alunos do curso de Direito. As normas de publicação, procedimentos de avaliação dos artigos e todas as informações seguem reunidas na página oficial da Assembleia Legislativa de Sergipe, em www.al.se.leg.br.rio. Os estudantes valorizaram a iniciativa da LESE e se animaram com a possibilidade de terem um espaço de credibilidade para publicar seus artigos. Tomar oportunidade para a gente é algo que é importante na nossa profissão, é algo que é importante nos nossos currículos e ter essa oportunidade num órgão que é da casa, num órgão próximo de nós e ter essa oportunidade aqui, perto na nossa, trazida na nossa universidade, pertinho da gente, é muito fortalecedor para nós, acredito. Eu já fiquei empolgada para começar a produzir o meu e submeter e eu achei, de fato, uma ideia muito interessante. Interessante incentivar esse estritamento de laço para nós aqui da graduação poder conhecer um pouco do trabalho também do Legislativo aqui do Estado. Além disso, tendo em vista a explicação aqui dada pela mesa diretora, me veio até uma vontade de escrever um pouco do artigo, principalmente sobre a questão de gênero, sobre as políticas públicas vigentes aqui no Estado, para poder avaliar e entregar os pontos positivos, os pontos negativos e o que a gente está achando aqui da nossa gestão, do nosso Poder Legislativo e do Poder Executivo também. E na próxima quinta-feira, dia 12 de setembro, o Núcleo de Saúde da Alese promove uma palestra no auditório da Escola do Legislativo. O evento é em alusão à campanha Setembro Amarelo, mês de conscientização e promoção da saúde mental. A repórter Karine Andrade traz os detalhes. Isso mesmo, setembro amarelo, mês de conscientização e valorização da vida. Vamos falar sobre saúde mental e sobre uma palestra aí que está sendo realizada, vai ser realizada pelo Núcleo de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe. Para mais informações, eu converso agora com a psicóloga Andréa Rabelo. Seja muito bem-vinda, vamos falar aí sobre essa programação. Sim, nós estaremos no dia 11, às 9 horas da manhã, no auditório da Alese, convidando a todos para essa palestra de conscientização e valorização da vida. A que a gente possa abrir um diálogo aberto sobre saúde mental, disseminar esperança, porque muitas pessoas, elas têm as suas lutas internas, e essas lutas, às vezes, não são visíveis, mas são reais. Então, se precisar, peça ajuda, porque é importante procurar um profissional quando a gente precisa, procurar a nossa rede de apoio, as pessoas mais próximas. Então, a gente vai despertar para uma nova consciência, para que a gente não está só abrindo as conexões do nosso coração, trazendo essa abertura do novo, de aprender conhecimento, para entender melhor o sofrimento. Então, setembro amarelo é vida. No setembro amarelo, a gente buscar essa abertura, para que a gente possa ter empatia, a gente possa formar vínculos, e a gente possa saber que nós não estamos sós. Temos um arsenal de uma corrente do bem, que estão prontas para ajudar. É verdade. Então, só reforçando, dia 11 de setembro, no auditório da Escola do Legislativo, essa palestra aí, que é aberta ao público. Sim, é aberta ao público. Então, venha conosco, vai ser um momento muito descontraído, muito leve, muito amoroso. Então, a gente espera todos vocês. André, é uma campanha sempre muito rodeada de mitos, e a gente precisa quebrar esses tabus. Sim, a gente precisa conversar mais, porque quando a gente abre essa consciência maior, o entendimento, então a gente pode poder ter novas possibilidades. E é isso que a gente quer, abrir essas novas possibilidades. As pessoas, às vezes, ficam receosas em falar sobre o tema, mas é preciso que o diálogo aconteça, porque é um descaminho. Sim, é exatamente isso. A gente poder dialogar, compartilhar, saber que existe uma rede de apoio, como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que está aberto aí, com 24 horas, para que as pessoas que estiverem em sofrimento psíquico e emocional, elas possam pedir ajuda. possa ter uma pessoa que está por detrás, ali, com o coração aberto para ouvir, para poder trazer essa escutativa, que é tão importante no dia de hoje. André, muito obrigada pelas suas informações, segue aí o convite, e a gente segue no estúdio. Alunos da rede estadual de ensino do município de Nossa Senhora das Dores participaram do projeto Visita à Casa do Povo, promovido pela Escola do Legislativo de Sergipe. Uma oportunidade de conhecer, na prática, aquilo que eles vêm estudando na teoria. O ponto de partida para a visita guiada à Casa Parlamentar é a Escola do Legislativo. Logo na entrada, os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual General Calazans, do município de Nossa Senhora das Dores, depararam-se com toda a arquitetura colonial do Palácio Fausto Cardoso, com obras retratando o período e as escadas feitas de pau-brasil. Em seguida, foram para a Biblioteca Marcelo Deda e depois para o auditório da ELESE, onde conheceram um pouco da história do Palácio. O coordenador pedagógico da Escola do Legislativo, Carlos Vinícius Lima, destacou a importância do projeto. Eu diria que um dos melhores projetos que a escola vem promovendo, porque permite aos alunos, a quem visita, ter a oportunidade de conhecer a ELESE, que é a escola, toda a sua história, todo o seu passado, afinal, isso aqui é um palácio, o Palácio Fausto Cardoso, e depois conhecer a Assembleia Legislativa atualmente, participar de uma plenária, conhecer a estrutura, e isso é fundamental no aprendizado dos alunos, de quem conhece. O projeto Visita à Casa do Povo é realizado pela Escola do Legislativo e consiste em visitas periódicas à Assembleia para conhecer a estrutura e as atividades do Poder Legislativo. É importante que esses jovens conheçam o dia a dia dos parlamentares, que eles possam aguçar o senso crítico de entender como é elaborado, como é fiscalizado, as políticas públicas sociais para a nossa comunidade. Então, trazer esses alunos para conhecer, de fato, em quem eles depositam os votos deles, para que eles possam, um dia, ter a força do poder da voz deles. Essa aproximação não é só para dizer para eles do que os deputados fazem, essa função de legislar, de fiscalizar, de trazer os próprios interesses da comunidade para cá, para o palco, para a arena política. Eu acho que isso também é um exercício, reforço o exercício de cidadania. Ele vem trazer para a sua teoria a prática da democracia, que é de eleição. Eles entenderam o que é representação, eles entenderam a importância do voto do Legislativo para o Legislativo e como eles poderiam também estar aqui um dia. No segundo momento da visita, os estudantes passaram pela Praça Fausto Cardoso e seguiram para a Assembleia Legislativa de Sergipe para acompanhar uma sessão plenária e conhecer a sala das comissões. Com certeza, o que mais me chamou a atenção foi o plenário, onde eles dão a oportunidade da pessoa falar sobre o que está ocorrendo, que é algo muito importante porque dá voz ao povo, às reclamações, mas também aos pontos positivos. E eu gostei muito da visita porque também ajuda nós alunos a conhecer o local, a participarmos também. É um projeto incrível, né? Tanto para os alunos, os estudantes, conhecer melhor como ocorre uma sessão plenária. É um projeto incrível também da gente conhecer um pouco melhor da história de Sergipe, da Assembleia Legislativa, da escola, da Legislativa também. Um projeto muito bom mesmo e principalmente para a gente que trabalha bastante lá na nossa escola com a nossa professora Raquel. Ela trabalha muito com a gente sobre poder, Estado e política. Inclusive, ela até criou um projeto com a gente que se chama Cidadania Calazans para trabalhar melhor e conscientizar os nossos alunos sobre política, poder e Estado. Ela trabalha muito isso com a gente. A professora de Sociologia da turma Raquel Souza ressaltou o valor de ações como essa e explicou que na escola desenvolve um projeto voltado à cidadania com os alunos. A Casa do Povo é mais uma etapa do nosso projeto Cidadania Calazans que tem como objetivo estimular os alunos nas aulas de educação política, ampliar os horizontes, os olhares, principalmente no conhecimento aos poderes do Estado, ampliar e mostrar para eles que política ela não está somente atrelada à questão do voto, que política ela está atrelada também à questão da cidadania, à questão de saber o que é que os deputados fazem, propiciar que eles tenham visibilidades futuras para que eles também possam ser sujeitos de direitos e sujeitos transformadores da sua realidade. O processo de ensino e aprendizagem além dos muros da escola foi destacado pela diretora Cláudia Damasceno. São meninos que estão na flor da adolescência, meninos que estão no novo ensino médio com muitas atividades integradoras e tirar um pouco da sala de aula e vir a campo mostrar a ele realmente a importância e o que é política. Hoje eles saíram daqui conhecendo um pouco da história de Sergipe, mais a história da praça, a história de Olímpio Campos, então assim, de Fausto Cardoso foi uma imersão muito grande e eles vivenciaram o que é política. Os deputados deram boas-vindas aos estudantes e reforçaram o sentido do projeto. Eu fico muito feliz porque eu sei da importância deles conhecerem todas as implementações, como é que lhe dá o processo legislativo, a nossa atuação política para que eles possam se interessar mais para a política, que é que eles possam de uma certa forma contribuir para o fortalecimento principalmente do poder legislativo. Eu, por exemplo, acompanhei muito na época onde meus irmãos, tanto o ex-deputado Cleonâncio como o ex-deputado Venâncio, ainda jovem, e isso, sem dúvida nenhuma, também me estimulou e me despertou para que hoje eu estivesse aqui onde estou. E esse desejo de fazer parte do universo das leis já bate no coração de alguns jovens, que o diga Renan. Chamou a atenção como eles mostram a história do plenário e sobre tudo o que aconteceu. E também traz muito conhecimento na nossa escola que é muito rica nesse tipo de área. E, como eu posso dizer, vou cursar direito, é um grande benefício para mim e para os meus colegas que estão na área de humanas e também na área de linguagens para que a gente possa entrar mesmo na política, entender como que tudo funciona e trazer isso para a nossa escola, que é muito importante para a gente. Para agendar a participação do projeto, basta entrar em contato por meio dos telefones 3216-6802 ou 3216-6803 ou pelo e-mail escoladolegislativo arroba al.se.leg.br E o Jornal da Lese vai ficando por aqui. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. E no QR Code aqui na tela você acessa o nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.